A pandemia chegou detonando todo mundo. Além de temos que passar álcool e gel, temos que usar as tão obrigatórias máscaras. E muita gente não está usando suas máscaras e estão indo para festas clandestinas proibidas. Então, o uso de máscara é muito importante, mas nessas festas muita gente não usa as máscaras. Então, eu decidi colocar um vídeo para vocês assistirem para ver a importância de utilizar a máscara e a importância do coronavírus. E a importância de como o coronavírus é perigoso e que não é uma doença simples de ser tratada. Filha, você tem que ficar com a sua máscara. É desconfortável. Eu sei, sinto muito, mas você vai ter que usar. Vocês estão ridículas com esse negócio. As pessoas estão zoando a gente, mãe. A gente fica feia. Eu não vou mais usar essa máscara. Filha, não é pra ficar bonito. É pra deixar todo mundo seguro. Por favor, filha. Fica com a máscara. Tá, não me digam que vocês caíram nessa narrativa política. Como é? Você tá deixando o governo tirar os seus direitos. Nenhum político vai me forçar a usar uma máscara. Filmem. A máscara é ridícula. A água é feia. E tira os nossos direitos. Filha, nada disso aí importa. Eu sei que as máscaras são desconfortáveis, que a gente fica feia, que ninguém gosta de ser obrigado a usar. Mas sabe o que é pior? Pequenos negócios que estão sendo obrigados a fechar porque o vírus está se espalhando. Os milhares de funcionários que estão perdendo emprego, sem nenhuma outra fonte de renda. As pessoas estão ficando muito doentes e ficam totalmente sozinhas no hospital, porque não permitem que suas famílias as vejam. Os profissionais de saúde que estão sobrecarregados e exaustos. Com as inúmeras vidas sendo perdidas todos os dias por causa do vírus. Então, sabe, usar a máscara pode não ser o ideal, mas é um preço pequeno a se pagar para manter todo mundo seguro. Uau. Eu nunca cheguei a pensar por esse lado. Eu juro. Eu nunca mais reclamai de ter que usar a máscara de novo. Valeu, mãe. Como eu fiquei? Uma heroína. Então, pessoal, como vocês puderam ver no vídeo, a mãe ensinou para a filha a importância da máscara, a quantidade de vidas, empregos e pessoas que estão perdendo dinheiro e suas vidas por causa da pandemia. Porque a pandemia veio trazendo muita coisa ruim para o mundo. E eu fiz esse vídeo só para mostrar a importância de usar a máscara, ficar em casa. Não saia muito, só saia em caso de necessidade. E... não é... tirar seus direitos, você usar uma simples máscara para proteger sua mãe, seu pai e sua família. Então, fui. Fui.